Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 99 e 133 do capítulo 8 do livro Princípios de Química, 6ª edição, tá certo? Vamos lá! Pessoal, o problema 99 então nos diz o seguinte, você tem uma solução 10 a menos 5 molar de fosfato de sódio. Qual é a quantidade mínima de nitrato de prata que causaria a precipitação do sólido fosfato de prata, cujo KPS é 1,8 vezes 10 a menos 18. Então você tem uma solução aquosa de fosfato de sódio na qual você tem íons sódio e íons fosfato e suponhamos que você vai acrescentar essa solução, uma solução de nitrato de prata. E a pergunta é justamente qual é a quantidade mínima, a concentração mínima de íons prata que eu devo acrescentar para que haja a precipitação do fosfato de prata. Então, quando eu acrescento a solução de nitrato de prata, os íons prata que estão na solução de nitrato de prata, ao serem misturadas as duas soluções, os íons prata reagem com os íons fosfato que estão na solução de fosfato de sódio e precipita-se então o fosfato de prata. Bom, mas por menos que o fosfato de prata seja solúvel, ele é solúvel, né? Um tanto dele é solúvel. Então, só quando eu tiver superado a solubilidade molar do fosfato de prata é que ele começa a precipitar. Eu começo a acrescentar íons prata, a solução que contém íons fosfato, eu começo a formar fosfato de prata, mas o fosfato de prata ainda não precipita, porque até um certo número de mols ele ainda é solúvel. Só a partir do momento em que eu forme um número de mols de fosfato de prata que supere a sua solubilidade molar, aí então começará a precipitação. Bom, fosfato de prata é um sal 3 para 1, 3 cátions para um ânion. Então, a concentração do fosfato é x, a concentração da prata é o triplo 3x e, além disso, essa concentração deve estar elevada ao cubo, porque cada concentração deve estar elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, nós ficaremos com o Kps, que é 1,8 vezes 10 a menos 18, vai ficar igual a 4, perdão, 27x4. Então, x é igual a raiz quarta de Kps sobre 27. Fazendo as contas, x é 1,61 vezes 10 a menos 5, essa é tanto a concentração de íons fosfato quanto a concentração de fosfato de prata em solução, visto que cada mol de fosfato de prata, se dissolvido, libera em solução também um mol de íons fosfato. Então, 1,61 vezes 10 a menos 5 mol por litro é a solubilidade molar do fosfato de prata. Enquanto eu tiver por litro até 1,61 vezes 10 a menos 5 mol do fosfato de prata, ele está solubilizado e não precipitará o número de mols que superar esse valor por litro de solução. Então, precipitará. Perfeito? Bom, esse é um problema, né? Então, a maneira mais simples de resolvê-lo, que é bastante linear, na verdade, digamos assim, está no slide seguinte. Mas como é um exercício, então, exercitemos. Resolvamos o problema de duas maneiras possíveis. De duas maneiras possíveis. A segunda é mais condizente, na verdade, com o enunciado do problema e, além disso, é mais simples. Mas sigamos esse primeiro caminho, né? Até porque, comparativamente, aí, então, aqui, a maneira mais linear, né, de resolver o problema parecerá ainda mais simples. Então, vamos lá. Kps, que é 1,8 vezes 10 a menos 18, é igual à concentração de íons prata. Eu desejo saber justamente qual deve ser a concentração mínima capaz de precipitar o fosfato de prata, né? Então, ainda não sei qual é. Então, ainda é uma incógnia, 3x elevado ao cubo, mais concentração de íons fosfato, vai ser x, aquilo que eu tivesse solubilizado, né? O íon fosfato que eu tivesse solubilizado a partir do fosfato de prata, mais a concentração de íons fosfato que eu já tenho em solução, 1 vezes 10 a menos 5. Mas percebam que, ao proceder dessa forma, ao raciocinar dessa forma, nós não estamos agindo de acordo com o que está no enunciado do problema. O enunciado do problema diz que eu tenho uma solução que contém íons fosfato, no caso, fosfato de sódio, né? Eu acrescento íons prata e, a partir de quando, afinal, né, a partir de qual concentração de íons prata que eu começo a precipitar o fosfato de prata? Nesse caso aí, nós estamos raciocinando como se nós estivéssemos tentando dissolver fosfato de prata numa solução que já contém íons fosfato. Esse raciocínio, né, e essa matematização que estamos seguindo, né, é condizente com nós estarmos tentando dissolver fosfato de prata numa solução que contém íons fosfato. Mas perceba que é como olhar o mesmo sistema, o sistema que está descrito no enunciado do problema, pelo outro lado. Em vez de começar, pouco a pouco, a formar o fosfato de prata e ver a partir de qual concentração de íons prata que eu formo o fosfato em quantidade suficiente para que ele precipite, né, eu já tenho o fosfato de prata, estou tentando solubilizar na solução que contém íons fosfato e eu quero verificar, então, qual será a concentração de íons prata que eu vou conseguir obter em solução e esses íons prata estariam vindo, no caso, do fosfato de prata, né, e quando eu souber isso, a concentração de íons prata que eu terei será a mesma, né, a concentração de íons prata que eu terei quando eu estou tentando dissolver fosfato de prata numa solução 10 a menos 5 molar de fosfato de sódio, a concentração de íons prata que eu vou calcular é a mesma concentração de íons prata mínima que eu precisaria acrescentar à solução de fosfato de sódio para formar fosfato de prata em quantidade suficiente para ver a precipitação, tá certo? Então, é como se eu estivesse olhando o mesmo sistema por dois lados diferentes, digamos assim, né, mas, enfim, vai nos levar ao mesmo resultado, mas perceba que esse proceder, né, esse pensar e essa matematização que está aí no slide, ela não é condizente com o que está colocado no enunciado, né, aí eu estou invertendo as coisas, por assim dizer. Mas vamos lá, fazendo as contas, 1,8 vezes 10 a menos 18 é igual a 27x4 mais 27 vezes 10 a menos 5x3. Bom, nós já vimos que o x, que no caso é a solubilidade molar do fosfato de prata, é da ordem de 10 a menos 5, né, 10 a menos 5 elevado à quarta, vou ter um fator da ordem de 10 a menos 20, isso numa soma é absolutamente desprezível. Então, esse fator aí, essa parcela, melhor dizendo, né, esse fator que, enfim, é uma parcela, tá, uma soma, né, esse 27x4 é aproximadamente igual a zero. Então, enfim, eu posso ficar apenas com 27 vezes 10 a menos 5x3. Então, 27 vezes 10 a menos 5x3 é igual a 1,8 vezes 10 a menos 18, x é igual a 1,88 vezes 10 a menos 5. Só que esse x, né, ok, é a concentração molar do íon fosfato, mas eu quero a concentração do íons prata, dos íons prata, que é 3 vezes mais, que é 3 vezes maior, né. 3 vezes 1,88 é 5,65, então 5,65 vezes 10 a menos 5 é a concentração dos íons prata, que é também a concentração do nitrato de prata, visto que nitrato de prata é um sal, 1 para 1, né, cada mol de nitrato de prata libera em solução um mol de íons prata. Então, 5,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro é a concentração mínima de prata que eu devo acrescentar em solução para formar fosfato de prata, de forma tal que eu consiga precipitar, ou dizer em outras palavras, né. A partir dessa concentração, qualquer concentração, qualquer quantidade, qualquer concentração de prata, qualquer número de mol de prata por litro que supere esse 5,65 vezes 10 a menos 3, vai implicar na formação de fosfato de prata em quantidade tal que ele precipitará. Perfeito? Mas, enfim, como disse, essa é a maneira mais complicada de raciocinar, né. Nós não estamos acrescentando íons prata a uma solução que contém íons fosfato. É como se eu estivesse dissolvendo fosfato de prata em uma solução que contém íons fosfato, né. E aí, verificando qual é a quantidade de prata que eu consigo colocar em solução, mas que é também a mesma quantidade de prata que eu preciso acrescentar à solução à causa do fosfato para precipitar o fosfato de prata. Mas, enfim, como disse, né, é olhar o mesmo sistema por um outro lado, digamos assim, né. Mas, dito isso, essa é a resposta. 5,65 vezes 10 a menos 5 mol por litro. É a concentração mínima de prata para que eu consiga precipitar fosfato de prata. Tá certo? Mas, como disse, a forma de raciocinar e consequente essa matematização que aí está não é compatível com o enunciado do problema. Nós raciocinamos pelo lado inverso, digamos assim. Agora, então, no slide seguinte, nós vamos resolver de novo o problema, aí sim, raciocinando, né, seguindo estritamente o que está dito no ano, o enunciado, né, olhando o sistema por esse lado, digamos assim, que o enunciado nos coloca e verificar que a resposta é exatamente a mesma, mas que, inclusive, a resolução, né, torna-se matematicamente muito mais simples. Vamos lá, então. Então, veja, o fosfato de prata se dissocia em 3 íons prata e 1 íon fosfato. Bom, KPS, que é um viola 8 vezes 10 a menos 18, é igual à concentração de íons prata, elevada ao cubo, vezes a concentração de íons fosfato. Mas o que acontece? Eu estou, suponhamos que eu estou gotejando, né, acrescentando pouco a pouco a solução de nitrato de prata à solução do fosfato de sódio. Qual é a concentração dos íons fosfato na solução de fosfato de sódio? 1 vezes 10 a menos 5. Então, a concentração de íons fosfato, eu conheço, é aquela que está na solução de fosfato de sódio. 1 vezes 10 a menos 5. E qual é a concentração de íons prata, bem entendido, né, que vai determinar a precipitação do fosfato de prata? Não sei qual é, mas posso calcular. Então, o KPS do fosfato de prata, né, por isso que a concentração de íons prata que eu vou calcular, é a concentração de íons prata que determinará, né, a precipitação do fosfato de prata. Bom, então, o KPS do fosfato de prata, 1,8 vezes 10 a menos 18, é igual à concentração de íons prata, que deve estar ao cubo, porque é 3 vezes maior que a concentração de íons fosfato. É a concentração, então, de íons prata ao cubo vezes a concentração de íons fosfato. Íons fosfato eu tenho na solução de fosfato de sódio e a solução é 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração de íons fosfato. Então, fazendo as contas, fazendo as contas, né, a concentração de prata ao cubo é 1,8 vezes 10 a menos 18, dividido por 10 a menos 5, e, conseguintemente, a concentração de íons prata, que será necessariamente a concentração de nitrato de prata, né, já que nitrato de prata é um sal 1 para 1, vai ser a raiz cúbica, né, dessa divisão, o que nos dá 5,65 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é exatamente o valor, né, que obtivemos na primeira maneira de resolver o problema. Só que essa maneira aqui, perceba-se, né, está matematicamente bem mais simples, né, e além disso é perfeitamente condizente, aí sim condizente, né, com exatamente aquilo que diz o enunciado do problema, né, porque o enunciado do problema diz que nós vamos acrescentar íons prata a uma solução de fosfato de sódio. Então, nessa solução de fosfato de sódio, a concentração de fosfato é 1 vezes 10 a menos 5. Concentração da prata, que no caso é a concentração necessária para precipitar o fosfato de prata, eu não sei qual é, e essa concentração, no caso, eu sei que é a concentração necessária para precipitar o fosfato de prata, porque eu estou justamente correlacionando com o KPS do fosfato de prata. Essa concentração deve estar ao cubo, porque a concentração de íons prata é o tribo da concentração de íons fosfato, extraindo a raiz cúbica, então, do quociente entre o KPS e a concentração de íons fosfato, nós encontramos justamente a concentração de íons prata, né, 5,65 vezes 10 a menos 5 mol por litro, né, em total concordância, né, com, digamos, a matematização aí está de acordo com a descrição físico-química do sistema apresentada no enunciado, e, além disso, fica bem mais simples, tá certo? Enfim, duas formas diferentes de resolver o mesmo problema, e essa é a mais simples de todas. Prossigamos, então. Bom, o problema 133 nos diz o seguinte, um tampão é preparado utilizando-se 45 ml de uma solução 0,75 mol por litro de HC3H5O2, né, é ácido propanoico, né, enfim, colocar aí o H, um H, né, na frente da forma separada dos outros cinco, é uma maneira de explicitar que esse ácido só possui um hidrogênio ácido, né, enfim, é, portanto, um ácido monoprótico. Bom, então, esse ácido, eu junto 45 ml de uma solução 0,75 molar do ácido com 55 ml de uma solução 0,7 molar do sal desse ácido, né, ou no caso aí o próton foi substituído por um ION a mais. Bom, e o Ka, então, do ácido propanoico é 1,3 vezes 10 a menos 5. Então, é um típico tampão ácido, né, um ácido fraco mais o sal do ácido fraco, e a pergunta é que volume de uma solução de hidroxsódio 0,1 molar eu devo acrescentar ao tampão de forma tal a mudar o seu pH, né, de forma tal que o pH mude, o pH do tampão mude em 2,5%. Bom, aí, só que eu misturei 45 ml da solução do ácido com 55 ml da solução do sal, eu vou ter um volume total de 100 ml, então, eu preciso recalcular as concentrações tanto do ácido quanto do sal. Concentração molar, concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria é número de mols dividido pelo volume da solução em litros, né, então a concentração vezes o volume é o número de mols, né, então no caso do ácido, 0,75 vezes 45 vezes 10 a menos 3, o volume tem que estar expresso em litros, é igual ao número de mols. Esse número de mols agora estão dispersos em 100 ml de solução, porque eu misturei as duas soluções, a do ácido e a do sal, então, é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros, que nesse caso 0,1, 0,338 mol por litro é a concentração do ácido. Analogamente, para o sal, né, volume, 55 vezes 10 a menos 3, pela concentração, me dá o número de mols, dividindo pelo novo volume da solução em litros, 0,385 é a concentração em mol por litro do sal, né. Como eu estou misturando duas espécies espécies que não reagem, né, o sal e o ácido, né, e o seu sal, do ponto de vista de cada uma dessas espécies, o que eu tenho é meramente uma diluição, né, é como se eu estivesse acrescentando simplesmente solvente, de forma tal que se você utilizar aquela conhecida expressão, né, aquela conhecida relação M1V1 igual a M2V2, né, e considerar que o volume que você está acrescentando a outra solução é meramente solvente, você vai chegar exatamente aos mesmos resultados. Bom, pH do tampão ácido, então é pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido, ou dito de outra forma, a concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido, né, porque o sal do ácido contém o ânion do ácido e o ânion do ácido é a sua base conjugada. pKa é o log do inverso de Ka. Então o log do inverso de 1,3 vezes 10 a menos 5 é 4,886, né. Bom, eu vou expressar aqui os resultados todos ao longo do cálculo com três casas decimais por opção, tá certo? Você poderia colocar perfeitamente 4,89, né. Mas enfim, eu prefiro deixar para fazer um arredondamento se for o caso, no final, e trabalhar arredondando apenas a terceira casa decimal. A calculadora, é claro, te dá um número muito maior de casas, né, mas enfim, arredondando só a terceira se for o caso. Tá certo? Então, 4,886 mais log da concentração do sal, que é 0,385, dividido pela concentração do ácido, que é 0,338. Então, 4,943 é o pH do tampão, tal como você o preparou, né, com esses volumes e com essas concentrações, etc. Bom, é um tampão ácido, perfeito? Bom, mas eu vou acrescentar a base e a pergunta justamente qual é o volume de uma solução de hidronossi sódio, 0,1 molar, que eu devo acrescentar para alterar o pH do tampão em 2,5%. Bom, 2,5% de 4,943 é 0,124. Mas eu vou alterar o pH em 2,5%, ok, mas para mais ou para menos? Bom, necessariamente para mais, porque o tampão é um tampão ácido, então, após a adição do hidronossi sódio, a concentração vai variar muito pouco, ele continuará sendo um tampão ácido, mas necessariamente a variação será para cima, para maior, porque o tampão, embora continue ácido, vai se tornar menos ácido, porque estou acrescentando uma base, então o pH vai aumentar. Então, esses 2,5% vão ser acrescidos, né, e não subtraídos. Então, 5,067 é o pH que eu terei no meu tampão após ter acrescentado um certo volume, que eu ainda não sei qual é, ainda vou calcular, dessa solução de hidroxissódeo 0,1 molar de forma tal que eu terei alterado o valor do pH para maior em 2,5% em relação ao seu valor inicial, ok? Prossigamos, então. Bom, então, o pH, ok, que nesse caso tem que ser 5,067, né, 5,067 é igual pKa, que nós já calculamos, é 4,886 mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Mas detalhe, nós temos a equação de cima, o ácido propanoico em equilíbrio com H+, e o seu ânion, e depois o sal correspondente dissolvido, N a mais e o ânion. Bom, na primeira situação nós temos um equilíbrio, né, perceba-se que, bom, eu vou acrescentar a base ao sistema, OH- reage com H+, na proporção para 1 em mol produzindo água. Para cada íon OH- que eu acrescento ao sistema, eu retiro um íon OH+, que reage com esse OH- e produz uma molécula de água. Então, à medida que eu acrescento íons OH-, eu estou consumindo íons H+, consequentemente, pelo princípio de Le Chatelier, eu faço o equilíbrio, né, do ácido propanoico com seus íons em solução para a direita, para a direita, né, de forma tal que a concentração do ácido está progressivamente diminuindo. Mas, para cada molécula de ácido propanoico que eu ionizo, eu libero em solução o íon H+, e o ânion correspondente, né, consequentemente, a concentração da base conjugada está aumentando. É por isso que, na nossa equação, vai ficar log da concentração do sal, 0,385, mais X, enquanto com a concentração do ácido vai ficar 0,338, menos X. Porque, à medida que eu acrescento íons OH-, a concentração do ácido está diminuindo e a concentração da base conjugada está concomitantemente aumentando. Perfeito? Então, fazendo as contas, o log de 0,385, mais X, dividido por 0,338, menos X, é igual a 5,067, menos 4886, isso dá 0,81. Ora, se o log de 0,385, mais X, dividido por 0,338, menos X, é igual a 0,181, então, 0,385, mais X, dividido por 0,338, menos X, igual a 1,157. Bom, fatorando aí e tal, colocando em função de X, eu encontro que X é igual a 0,05 mol. Mol. Mas, detalhe, aí no caso seria mol por litro. Perceba-se que esse 0,05 é a concentração de OH-, que vai ser o X lá, da minha expressão. Bom, mas é 0,05 mol por litro. É o que eu precisaria para mudar o pH do tampão de um valor inicial de 4,943 para 5,067, para mudar o pH em 2,5% de 1 litro do tampão. Porque a concentração, as concentrações estão todas em mol por litro. Mas eu quero mudar o pH de apenas 100 ml do tampão. Eu juntei 45 ml da solução do ácido com 55 ml da solução do sal. Então, só preciso de um décimo disso. 0,05 dividido por 10 é 5 vezes 10 a menos 3. Essa é a concentração de OH-, que eu preciso. Concentração em mol por litro, número de mol dividido pelo volume da solução em litros. A concentração de hidróxido sólido da solução, que eu estou acrescentando ao tampão, já foi afirmado que é 0,1 mol por litro. O número de mols que eu preciso para mudar o pH, aumentar o pH do tampão em 2,5%, o pH com aquelas características que já foram dadas, é o número de mols que eu preciso, já calculamos que é 5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, só falta calcular o volume, que dá 0,05 litro ou 50 ml. Então, 50 ml de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido sódio é o quanto eu preciso acrescentar àqueles 100 ml do tampão para fazer com que o pH varie de 4,943 para 5,067. Fica subentendido aí, é claro, que a adição do volume da solução de hidróxido sódio não tem que ser levada em conta, tá certo? Eu não preciso recalcular qual é o volume do tampão que eu acrescentei e como isso afeta a concentração do sal e do ácido remanescente, tá certo? Isso aí fica subentendido, perfeito? Bom, então, 50 ml é a resposta. E detalhe, dependendo de como você arredonda, por exemplo, esse fator 1,517, se você trabalhar com 1,5, você vai calcular 48,8 ml, se não me falha a memória, enfim, 49 ml, então, enfim, você pode ter aí pequenas variações, dependendo de como você arredondou algum determinado fator, por exemplo, esse 0,338, se você arredondou para 0,34, esse 0,385, se você optou por trabalhar com 2 casas decimais e arredondou para 0,39, mas, enfim, o melhor é trabalhar com 3 casas decimais e deixar arredondamentos para o final, sobretudo, num cálculo como esse, em que você tem várias etapas, e se você sai fazendo sucessivamente arredondamentos, a diferença que você vai obter no final entre o valor que você calcula e o valor correto pode ser realmente muito grande, tá certo? Mas, enfim, alguma coisa entre 49 e 51 ml, por exemplo, é o que você pode terminar calculando, mas, enfim, 50 ml é a nossa resposta, ok? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.